Mas ó, falei no Padre João Bosco, daqui a pouco ele vai estar aqui com a gente, viu? Hoje só vai ter gente boa aqui no Almanac Católico. E falando em gente boa, eu começo o programa de hoje relembrando a novena solene de ontem, de ontem à noite, que foi presidida pelo bispo muito querido, o bispo de Bauru, São Paulo, Dom Rubens, Servilha. Servilha. E nós vamos acompanhar um trecho da homilia, e ele falou algo muito importante. Então, abra o seu coração, vamos acompanhar juntos. Caros irmãos e irmãs, o Senhor nos convida, agora viver em família não é fácil. Por isso, o Senhor nos chama com esta família e nos envia. O tema de hoje, envia para promover a reconciliação e a paz. Viver unido, primeiro a leitura, os cristãos unidos, tudo em comum, rezando, tudo junto, que beleza. Claro que temos as dificuldades, a sua família não é perfeita. Aliás, nesse mundo até hoje, só teve uma família perfeita, uma. A de Nazaré, Jesus, Maria e José, a Sagrada Família. Fora dessa, toda a família é imperfeita. Sua família tem problemas, sim. Mas, é a família que Deus lhe deu, para você amar. É a sua missão. Você que é casado, constitui uma família, tem filhos, é a sua missão. Como pai, como mãe, que não termina nunca até o final. Sempre dando exemplo de fé, de amor, de perseverança. Para promover a reconciliação e a paz, primeiro, para ter paz, tem que começar pelo seu coração. Tem gente que o coração dele é uma bagunça. O coração dele, a alma dele é uma confusão, é uma gritaria. Tem que pôr paz nisso, tem que acalmar este coração. E alguns ficam alimentando, raiva, ressentimento, mágoa. E acabamos de ouvir no Evangelho. São Pedro perguntou a Jesus, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? Cada um se pergunte, não é? Quantas vezes você tem que perdoar o marido? Marido, esposa, perdoar o outro. E aí Pedro falou sete vezes, achou que estava bom. Sete vezes está bom? Sete. E Jesus disse, não, não está bom não. Tem que perdoar setenta vezes sete.